O conceito não é muito conhecido aqui em São Tomé, ou seja, o bem-estar do animal está ligado ao bem-estar da natureza e ao bem-estar humano, obrigatoriamente. Esse é o nosso primeiro objetivo, mas neste momento aquilo em que estamos focados, porque é um meio para atingir um fim, na verdade, é em controlar a superpopulação de cães na cidade de São Tomé e no país em geral. É oficialmente um problema de saúde pública. Estes animais têm parasitas internos e externos, têm zoonoses, como sarna, principalmente sarna, dirofilariose, ou seja, quanto mais cães estão na rua, mais possibilidade nós temos de transmitir doenças às pessoas. Por isso, a única forma ética que nós encontramos para contornar este problema foi efetivamente fazer esterilizações, esterilizações em massa destes animais errantes, para tentar controlar que eles continuem a reproduzir à de eterna. Já há dois anos estamos nesta luta e o ano passado, por exemplo, esterilizámos cerca de 300 animais, 300 e qualquer coisa animais. Este ano nós assinámos um contrato com o Brigitte Bardot, temos o objetivo de esterilizar 800 animais até julho do próximo ano. Principais dificuldades, mão de obra veterinária, mão de obra veterinária voluntária, para nos ajudar nas esterilizações, depois, mais de captura, mais cirúrgicos, porque temos muitos animais que nos chegam com fraturas e que é preciso fazer amputações, ou cirurgias delicadas, ortopédicas, que precisam de tempos de anestesia muito longas e nós só temos anestesia fixa, então o nosso próprio objetivo é conseguirmos uma máquina de anestesia como deve ser, e todos os aparelhos que estão associados, uma máquina de raio-x para conseguir também ajudar quando fazemos essas fraturas, essas reduções de fraturas, ver se estamos a fazer um bom trabalho, não é? Nós realmente achamos que antes não havia este trabalho, esta sensibilização por parte da população nacional, talvez porque nunca foram alertar-se para tal, porque a verdade é que quanto mais nós falamos, mais eles querem saber, e mais estão interessados e mais querem fazer, e querem saber todos os custos, e cada vez mais temos pessoas que metem um dinheirinho ao final do mês já de parte, porque querem vir comprar comprimidos para carrapados, que aqui chama-se carrapados às carraças, e sabem que o cão tem que estar bem, para o filho também está bem, porque o filho toma conta do cão, e veem que o vizinho tem um cão bonito, então também querem ter um cão bonito, cada vez mais é impressionante, eu posso mesmo dizer que a sociedade de São Tomento está de parabéns. A Daisy foi apanhada da rua, era uma cadela que havia numa matilha, e que era literalmente o elo mais fraco, era sempre a última a comer, batiam nela, ela era mesmo toda enfesadinha, e ela veio para aqui só para ser esterilizada. Ninguém teve coragem de voltar a pôr a Daisy na rua, queríamos arranjar uma família de adoção para a Daisy, e arranjámos. Então, a Daisy já teve três famílias de adoção, e em todas elas, na manhã seguinte, a Daisy acaba à porta da nossa clínica, ela literalmente foge de casa, e quer voltar para aqui. Por isso, nós já decidimos, a Daisy ama, adotou a Daisy, e a Daisy adotou a ama, é a nossa cadela, é a nossa cabeça de cartaz, que todos os dias recebe os clientes, os apoiantes, os voluntários, vem sempre toda feliz, a pedir festinhas, e pronto, é a nossa Daisy. Tchau, tchau.